Uma cantora sertaneja morreu após ser atingida por um carro desgovernado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, na tarde de quinta-feira. Tamara Matos, de 27 anos, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem e duas amigas seguiam em direção ao restaurante quando foram surpreendidas pelo carro que subiu a calçada. As mulheres foram atropeladas e a cantora chegou a ser arrastada pelo chão. Uma das amigas de Tamara precisou ser encaminhada para um hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O carro que atingiu as mulheres era dirigido por uma idosa de 66 anos. A polícia não informou as causas do acidente, mas disse que ela responderá por homicídio culposo. Tamara se apresentou em Coaraci no último final de semana. Ela se preparava para uma concorrida agenda de shows para o São João. Além de cantora, Tamara também era engenheira e trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna. A prefeitura divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da jovem.